E eu quero fazer um breve comentário sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o papel do jumento. Todos vocês conhecem. Quando Jesus entrou em Jerusalém e foi buscar um jumento para ele montar, porque ele seria o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias. E Jesus montou sobre o jumento. E aquele era um jumento bravo, ninguém tinha montado sobre ele. Uma clara demonstração que só Cristo domina a natureza. E a nossa também. Nós também éramos como jumentos bravos, inúteis, terríveis. Quando Cristo entrou na nossa vida, dominou a nossa natureza. Fomos feitos obediantes, quebrantados. Hoje, muitos de nós, eu espero que todos, sabemos pedir perdão. Quando precisa, perdoamos. É assim que nós devemos andar. Quando fazemos alguma coisa errada, devemos nos arrepender. É assim que devemos caminhar. Então, Cristo montou sobre o jumento. E o que a multidão fez? Começou a forrar o caminho para Jesus passar. E o caminho foi forrado. E aí, o jumento poderia até pensar, se ele pudesse pensar, quanta honra para mim, nunca pisei em roupa de ninguém, nunca fizeram um caminho bonito para mim, nunca forraram a estrada para mim. O jumento poderia ter pensado isso. Mas não era por causa do jumento. Era por causa de Jesus que estava em cima dele. Era por causa de Jesus que estava em cima dele. Uma vez perguntaram para Sadu Sundar Singh, o místico da Índia. Porque ele era muito parecido com Cristo. Viveu uma vida, talvez uma das figuras mais importantes da história da igreja, em termos de missões. Sadu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Se você quiser saber sobre a vida deste homem, que desapareceu no Tibete, o livro de Boanerges Ribeiro, conta sobre ele. O apóstolo dos pés sangrentos. E perguntaram uma vez para ele, você é Jesus? Ele respondeu, não, eu não sou Jesus. Eu sou apenas o jumento de Jesus. Eu carrego Jesus por onde eu vou. Então, irmão, se a gente conseguir ser só o jegue de Jesus, Deus está bom demais. Ser o engraxate de Jesus. Para engraxar os pés dele. Suas sandálias, com nossas lágrimas, já está de bom tamanho. Que Deus ajude você e eu a fazermos isso. Alguns de vocês aqui já são pastores. Outros vão ser ordenados futuramente. Em diferentes lugares. Sabe, nunca olhe como que está subindo um degrau a mais. Talvez descendo um degrau. Porque nós somos chamados para servir. Para dar a nossa vida como Cristo deu a dele. Que ele poderia sim, bancar o bom da boca porque ele é e tem todo o poder. Mas humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. O profeta Miqueias acrescenta, ele te declarou homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8.